E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Slap Battles aqui no Godenote TV. E hoje, galera, estou aqui com duas luvas de conquista, a Lua e Júpiter. Como tivemos essa recente atualização onde lançar a luva do Sol, nada mais justo do que gravar aqui essas duas luvas. A Lua, nós temos aqui a força de 50, velocidade 16, habilidade Low Gravity. Júpiter, nós temos força 50, velocidade 16, habilidade High Gravity. E pra conseguir a Lua, você precisa ganhar no Torneio do Slap Battles e Júpiter, você precisa escapar da morte do God's Hand. Fazendo isso, você ganha essa conquista. Então, você precisa usar uma luva que precisa escapar do tapa do God's Hand e aí você consegue essa conquista. Vamos aqui começar com a Lua. Nós vamos jogar com a Lua, Júpiter e o Sol. E assim teremos grandes poderes e responsabilidades. Bom, a Lua, galera, eu só tinha visto ela assim meio por cima, não tinha testado ela muito bem, porque eu consegui ela em vídeo, né? A Lua eu consegui em vídeo. Eu consegui ela fazendo o quê? A conquista do Torneio. E tinha sido em vídeo. E aí, eu tô agora realmente gravando a Lua. Bom, você não vai pegar essa kill, porque Reaper, meu amigo, Reaper, não vai pegar, né, meu amigo? Tá achando o quê? Tá achando que é fácil, me dá um tapa assim e acha que vai pegar minha kill. Que nada. E já tá com algumas kills, né? Nossa, eu saio voando, ó. Toma. O lado bom da Lua é que você consegue esquivar ou até mesmo criar uma estratégia, porque você pula alto e criança grita. Então, nessa de você pular alto, você consegue desviar de alguns ataques que estão intencionados a você, ó. Tô pulando aqui, ó. Nossa, o cara acertou um ban... Lá em cima. Banido. A DM está descontrolado. Olha lá, ó. Nossa, tem dois retrô aqui. Retrô é muito apelão, galera. É um dos que eu acho mais apelões aqui, pra você ficar evitando uma galera em cima de você. Esse ataque em área do Banhammer é absurdamente incrível. Eu gosto muito de usar o retrô em tempos livres, assim. Eu gosto de ficar farmando com ele. Eu acho o Banhammer bacana. Ó, então, ó. Tá vendo? Nossa senhora, mas peraí. A Lua não vai aguentar uma explosão solar assim, então? Explosão. Mas eu tô gostando. Até então, dá pra dar uns tapas, dá pra fugir voando com a low gravity. E o Júpiter vai ser o oposto disso. Vai ser uma gravidade mais pesada. Olha lá, ó. Tá com gelo? Será que tem algum segredo? Ai, caramba. Será que tem algum segredo com gelo? Vamos ver. Calma. Não! Eu pensei que eu consegui chegar até lá. Eu só tô achando que... Essa gravidade, ela tá... Tá tão potente assim não, hein? Toma um tapão aí, ó. O Luri vai te arrebentar, hein? Que isso, mano? Que isso? Tomou. Vai, error. Não, 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 não. Tá, galera. A Lua tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens também. Vamos aqui, então, para Júpiter. Júpiter vai evitar de ser lançado pra longe. Porém, a desvantagem da gravidade pesada é que eu não consigo pular. A vantagem é que eu não vou ser lançado pra fora do mapa com tanta facilidade. Mas, ó... Vamos ver. O que que acontece aqui, ó? Júpiter com gelo. Eu fico congelado. Eu tenho trauma disso, sabia? Vamos ver. Talvez tenha alguma coisa pra mim mostrar. Mas, ó... Não tô caindo no mapa, tá vendo? Eu não recebo aquela impulsão monstruosa. Dei tapa em dois ali, eu acho. Toma. Júpiter é poderoso. Ai, meu Deus do céu, eu erro. Eu não consigo pular pra desviar. Não tem como. O cara tá apelando ali, né? Do nada o cara... Opa! Quem é você, amigo? É uma nova skin. Vem. Vem cá. Retro não tem como chegar perto, não. Explodiu. Mirou pra trás. Padrão. Outro torneio. Retro é apelão, ó. Retro é apelão. Só que Júpiter também é apelão. Só que Retro é uma sequência muito rápida. A pessoa te bate. Ai, já carrega a habilidade. Ela pulou duas vezes. Já carrega. Pra combar, é absurdamente a Retro. Mas, até então, ó... Ela tem essas vantagens que não é lançada pra longe. Então, Júpiter é o peso que falta pra você não ser jogado. Ainda mais eu que toda vez escorrego e caio do mapa. Ih, caramba! O som não fez efeito pra Júpiter? Vocês viram isso? Agora eu fiquei nas dúvidas. Nossa, só foi explodido ali. Agora eu fiquei curioso agora, hein? O som não fez efeito porque vocês viram? Ele explodiu em cima de mim e não aconteceu nada. O que será que foi essa ideia? Eu queria que ele explodisse de novo o sol. Porque são testes que são anotados, né? E em vídeo é analisado. Olha lá. Ah, é pego sim, galera. É muito pego ainda, na verdade. É porque naquela hora ali eu não entendi o que aconteceu com a Hitbox. E o sol dele também não tava aparecendo, né? Congela Júpiter aí. Toma. Ah, eu não sou afetado pelo... Interigir... Eu não sou afetado pelo... Aquele poder que é engraçado pra caramba. Qual que é o nome desse poder mesmo? Ele é o Booster. Booster. Eu não sou afetado pelo Booster. Ah, interessante, ó. Eu posso pular? Não sou afetado. Então ele cautera o Booster. Então se você tá tomando muito Booster, usa o Júpiter. Que fica dessa forma assim, ó. Bacana, bom saber. Toma. Eu tô quase chegando a 78 mil. Quase chegando a 80 mil tapas, hein, galera. Ai, meu Deus do céu. Chegou o Error. Chegou o Error, galera. O Error que tava faltando. Ó, eu fico mais rápido. Ó. Nossa, eu fui direto na onde não devia ter ido. Não devia ter ido. Vamos voltar mais um pouquinho aqui, então, pra Lua. Vamos lá. Hoje é o teste com as duas, tá? Com as duas, não. Com as três. Porque o sol vai vir daqui a pouco. O sol é o recheio. Ó. Vou pular, galera. Que isso, mano? Consegui a orelha. Ai, na moral. Cara, o Booster, pra mim, é a luva mais engraçada do jogo. É a mais engraçada. É muito engraçada essa luva, cara. É muito bom. Toma. Em breve, hein, galera. Em breve, essas luvas serão desbloqueadas, hein. Aguardem o Halloween, dia 6. Vai ter que dente. E eu vou atrás dessas luvas. Muito bacana, galera. Então, assim. Um é o oposto do outro. A Lua é a gravidade baixa. O sol é a gravidade cruel. E Júpiter é a gravidade alta. Então, assim. É tudo isso. E tudo isso na gravidade do sol aqui, entendeu? Vamos lá. Bora aqui agora com o sol. A mais recente atualização. Vamos nessa. Calma. É só não pular. O Booster. É só tomar cuidado. Porque se você... Se você pular, meu amigo. Aí você pode pedir salve. Sai daqui. Não, 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 não. Calma. É só não pular. É só não pular. Ou então, se você for pular, ó. Pule na direção da pessoa que está te atacando. Ó. Ah, está para o outro lado. Então, eu tenho que pular. Sempre pula para o oposto. Mais um tapa. Vem cá, senhor de cartola. Mais um se foi. Vou explodir, hein. Vou explodir. Estou avisando, hein. O clima hoje está ameaçado. Está ameaçando, na verdade. O clima está ameaçando hoje de chover, ó. Nossa, fui direto. Fui direto na pedrinha ali. Na pedrinha não. Está se tornando uma pedrona já. Eu quero usar o meu sol. Deixa eu usar o meu sol. Ih, o cara vai ser devorado pelo tubarão. Ok. O primeiro ataque do Booster não assusta. Porque o que é a ideia do Booster? É a galera que fica spamando o pulo. Mas, de novo, você está alimentando o vício do seu amigo da pedra? É isso mesmo? Então, eu vou atacar você lá. Vou atacar. Mano, o que aconteceu? Vamos lá. Aumentando a fome do sol. Aumentando a fome do sol, galera. Sai fora. Espera aí, galera. Deixa eu só fazer um negócio. Pronto. Está muito spam de música aqui. Toma. Toma, pirueta. Eu vou atacar esse sol no meio dessa pedra aqui. Eu vou criar um outro planeta. Toma. Calma. E agora, galera? Explosão solar. Ih, caramba. Conseguiu me passar e me bater? Vai compreender. Vai entender. Então, assim, galera. As duas luvas não são difíceis de conseguir. Atualmente, assim, não é. Nossa. Que coisa absurda de conseguir. Até porque você vai sempre ver um God's Hand. Atacando. Meu cara, eu saio voando. Cara, eu odeio quando não levanta o avatar. Quando o avatar fica assim, ó. Com a mãozinha pra cima. E ele não levanta. Ele fica travado. Porque você quer reagir. E não tem como. Olha lá. Toma, homem de ferro. Toma. Homem de ferro não, né? É o flash. Eu sempre acho que é a manopla do homem de ferro ali. Olha lá. Tá, preula. Toma. É só tapa de qualidade, ó. Meu Deus. Quanta gente aqui. Quanta gente. Vem, vem. Eu tô mais rápido agora, hein. Eu tô mais rápido agora. Agora eu tô mais rápido. O booster sendo bem usado. Meu Deus do céu. O cara evocou o Bob. Ele evocou o Bob. Eu vou evocar o Sol. Eu pisei na pedra. Mas isso aqui tá um caos, né? É pedra pra todo lado. É explosão solar. É... Tá complicado. Mas bom. É assim, galera. Lua, Júpiter e a Guira Lua. Você precisa ganhar no Torneio. E pra você conseguir Júpiter, você precisa sobreviver ao ataque do God's Hand. Então, é só você usar a luva que vai sobreviver ao God's Hand. Eu acho que não é válido pro Reverse, tá? Eu tenho quase certeza que não sei agora. Mas é só sobreviver ao ataque do God's Hand que você consegue a conquista do Júpiter. Mas eu sei que eu tenho há muito tempo e não foi difícil conseguir. Porque foi uma época que eu tava começando a jogar e a galera tava me ajudando. E agora temos também o Sol. Então, quem sabe a galera não faz a Terra, né? Seria bacana ter a luva da Terra. Eu acho que ia ser divertido. Ter aqui o nosso planeta. Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Conto com o seu apoio. Até o próximo vídeo de Lap Battles ou outros games aqui no God's Hand TV. Um abraço e falou.